Hoje falarei sobre o primeiro pôster do novo Pânico na Floresta Se você quer ver mais vídeos sobre Pânico na Floresta aqui no canal, já deixe seu like E se você é novo aqui, o Dino Show é o cantinho que te deixa por dentro das maiores novidades sobre o mundo do cinema Então se inscreva, ative o soninho e seja muito bem-vindo O novo Pânico na Floresta está vindo aí e ganhou seu primeiro pôster oficial É uma arte bem simples, mas que revela algumas novidades bem interessantes Agora sabemos que o filme se chamará Wrong Turn, The Foundation Eu sei falar assim com o idioma No Brasil deve se chamar Pânico na Floresta, a fundação É claro O fato do nome The Foundation estar maior que Wrong Turn Me faz pensar que esse novo filme pode não ser um reboot E sim um filme que se passa no mesmo universo dos anteriores, sem necessariamente esquecê-los The Foundation está escrito como se fosse a letra de uma carta antiga Eu acho que isso pode indicar que essa fundação ainda vive de uma maneira bem antiga Porque nessa foto dos bastidores, vemos o que podem ser as casas da fundação E elas se parecem muito com as de um vilarejo antigo Eu acho que essa fundação pode ser uma comunidade parecida com aquela do filme A Vila Só nos resta saber se essa fundação será formada por canibais deformados No centro do pôster está um crânio de veado, que faz referência ao Dear Skull, um dos vilões do filme Vale notar que esse crânio está com várias avarias A minha teoria é que o Dear Skull é algum tipo de entidade endeusada pela fundação através de alguma seita E os jovens que estarão perdidos na floresta serão caçados pela fundação para servirem de sacrifício a essas divindades Lembrando que isso é só uma teoria maluca minha Infelizmente o pôster não anuncia a data de estreia do filme Mas mais novidades devem ser em breve Então se inscreva no Dino Show e ative o sininho para você não perder nenhuma delas Agora é a hora da pergunta e se a sua resposta for criativa Ela aparecerá na tela final do próximo vídeo Já que eu te contei a minha teoria, eu quero saber a sua teoria para esse novo Pânico na Floresta Agora ficam os comentários mais criativos do último vídeo Música